A CIDADE NO BRASIL Pois é, isto aqui na Inglaterra, os gays obrigaram-nos a pôr aqui as decorações todas aqui do futebol e tal. Estamos aqui a promover os eventos para o Mundial, dizer que temos em direto a televisão e tal. Às vezes podem pôr uma camisola inglesa, podem fazer muita coisa, mas eu sempre ponho, sempre gosto de pôr assim uma dicasita aos tu, que é sempre bom. Temos aqui a imagem do pub, mas por dentro de todo para ir à seleção, pois é. A ver se isto não vai a penaltis que me foi de outra vez. Pois olha, problemas. Nunca a mão não é focado do pub inglês.